Oi gente, tudo bem? Bom gente, hoje é segunda-feira, eu vou gravar um vídeo rapidinho pra vocês, como o título já disse, eu vou fazer língua de boi, gente. Alguém já comeu língua de boi aí, ou tipo, tem vontade de comer, ou gosta de comer, mas não sabe fazer? Eu fazia língua de boi há muito tempo atrás, né? Tipo, depois que eu comecei a morar com meu marido, nunca mais... Não, minto, eu comia, depois que eu comecei a morar com meu marido, eu comia, mas na minha patroa. Minha patroa comprava, minha ex-patroa, comprava, gente, de duas a quatro línguas, porque as meninas amavam língua de boi. Então, toda semana, pelo menos uma vez por semana, assim, a cada 15 dias, ela comprava língua de boi pra gente fazer. Eu costumo fazer ela, gente, como qualquer carne normal, tipo, que você tiver de tempero, você coloca até cerveja, eu coloco. Como é que fala? Eu vou passar no mercado agora, eu vou comprar cerveja, tipo, cerveja barata, mesmo se você não gosta de cerveja com álcool, compra cerveja sem álcool, só pra ficar o gostão da cerveja, da cevada, sei lá o que, fica muito bom, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Deixa eu ver a câmera aqui pra me mostrar pra vocês. Bom, gente, ó, eu comprei duas línguas assim, ó, tá? Não importa se ela, tipo, fosse preta ou, tipo, branca, assim, não importa, não, tá, gente? É, uma eu paguei R$11,56, ó, supermercados tá cara. É, R$11,56 e a outra eu paguei R$12,69, tá vendo? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela na panela de pressão, pra ela cozinhar bem. Sabe pra quê? Porque essa casca aqui, ó, essa pele aqui preta, ela vai sair, entendeu? A gente vai puxar, tipo, daqui, isso tudinho aqui, ó, tá vendo? A gente vai puxar tudo isso daqui, tipo, e ela vai sair como se fosse uma pele, entendeu? Como se fosse, é, uma casquinha, sabe? E aí, vai ficar a língua normal e depois você corta em rodelas, tá bom? O que é isso, José? O que que é isso? Olha. Quer ver ele ficar com nojo que ele tem? Questão sensorial, coisas úmidas. Aqui, ó. De novo. Eca? Nojo? Nojo. Eca, nojo? Pô, cara de pau, vamos lavar a mão, tá? Vou lavar a mão dele aqui e vou colocar na panela de pressão. Eu vou colocar só, só sal, gente, tá? Não vou colocar mais nada, só sal mesmo. Eca? Tá? Vamos lá. Hum! Bom, gente, já coloquei mais água. Eu vou colocar as línguas aqui, pra mim ver se precisa colocar mais água, tá? Eu acho que cabe as duas aqui na panela de pressão. Então, vai ficar bastante tempo, porque se vocês não cozinhar ela bem, porque eu não sei mais ou menos aproximadamente, mas eu acho que mais de uns 20 minutos, minutos ou uma meia hora. Vou passar uma água nela aqui rapidinho, pra poder colocar ela dentro, sabe? E aí, tem que cozinhar bem, porque senão, gente, a casquinha dela não sai, aí vocês vão ter que arrancar na faca, porque essa casca não come, tá? Essa pele grossa aí, tem que sair. Gente, eu sei que pra vocês pode ser nojento, mas tipo assim, é muito boa a carne, sério. Sem mentira alguma, muito boa, muito boa mesmo. Ó, eu coloco aqui, não precisa de mais água, tá vendo? Geralmente eu coloco água, gente, ó, até aparecer os parafusinhos lá, ó. Tá vendo? Geralmente eu coloco mais nesse de baixo, porque se colocar no de cima, às vezes, transborda, vaza, sabe? Você vai tendo o trabalho de desligar o fogo, esperar a pressão sair, pra você poder tirar metade da água. Então, eu sempre coloco água nesse parafusinho de baixo, tá? E aí, ó, agora é só colocar um pouco de sal, que é só pra ir pegando um gostinho. E aí, ó, eu vou colocar pra ferver bastante, gente, mas tipo, bastante mesmo, porque... E aí, depois, ó, essa pele aqui, ó, você não precisa arrancar, tipo, cortar, ó, tá vendo? Ela é bem grudada. E aí, quando você ferver todinha essa pele aqui, só umas partezinhas, que às vezes você tem que passar a faca pra tirar, cortar, mas isso daqui, gente, você vai puxando e ela vai saindo tudinho essa pele assim, sabe? Tá? Agora eu vou colocar a pressão e já volto. Bom, gente, ó, eu já fervi elas, tá vendo? Cozinhei bastante tempo. Eu não sei mais ou menos quanto tempo eu deixei, porque eu precisei sair, então eu desliguei o fogo e depois eu liguei de novo, tá vendo? Essa pele aqui, ó, se você cozinhar ela bem, não, é... Ó, quer ver, ó? Se você cozinhar ela bem, você consegue puxar todinha aqui, ó, tá vendo? Pele, ó. Você consegue tirar ela todinha. Se você não sabe, tipo, ah, fazer língua, gente, faz assim, ó. Que às vezes eu mesmo não sabia como fazer, juro pra vocês, gente. Minha mãe fazia essas coisas. E aí, conforme eu fui trabalhar em casa de família, logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí a minha patroa aqui me ensinou, porque eu não sabia. Aí vocês vão puxando tudinho. Entendeu? É porque eu tô com uma mão só, ó. Aí vocês podem deixar, gente, ela esfriar um pouquinho, porque a bichinha é meia quente. E às vezes, quando ela tiver um pouquinho mais fria, é mais fácil de tirar. Ó, vendo? Ó, ó. Tá? Bom, sai tudo, tá vendo? Se vocês deixarem ela esfriar muito, gente, ela fica muito ruim de, vamos dizer, descascar. Então, é igual o ovo. Se for quente demais, você arranca metade do ovo na casca. E se for, se você deixar esfriar o ovo, você não consegue descascar. Entendeu? Igual, a mesma coisa é aqui, ó. Tá? Vou descascar uma pra vocês verem, e aí depois a outra eu vou descascar. Tirar, né, com a pele. E aí eu já volto com ela limpa. Aí eu vou mostrar mais ou menos o que que eu vou usar, gente. Ó, eu tô com cerveja aqui, ó. Eu vou usar essa. Essa daqui, não. Essa daqui é muito boa pra mim usar. Essa também é, mas eu vou beber essa e usar essa. Tá bom? É isso. Ó, uma já foi. E se ficar algum pedacinho, vocês vão arrancando, ó. Tá? E aí já já eu volto pra mostrar como que eu vou cortar. Essa ponta aqui, tá vendo? Essa ponta da língua, eu vou comer ela, tá? Eu e as filhas da minha patroa, a gente brigava pra ver quem comia a ponta da língua. Tá? Vou descascar essa daqui e já volto. Eu vim mostrar um pouco pra vocês também que eu tô fazendo linguiça, sabe? Tipo, vou colocar linguiça com batata e aí eu... Aqui é um pouquinho de tempero. Eu já mostrei pra vocês, tipo, linguiça com cerveja, né? Eu também vou colocar um pouquinho de cerveja aqui. Só um pouco mesmo. Porque eu gosto que ela asse e fique maciazinha. Eu não gosto que ela fique aquela coisa crocante que queiba o fundo da forma, sabe? Eu tô temperando assim, ó. Com quai. Tem coentro, tem cebola, tem açafrão, tem tempero baiano, tem pimentão amarelo, tem pimentão verde, tem coentro, alho. Tá? Coloquei alho também. Tá? E eu vou colocar um pouquinho de cerveja aqui. Eu vou colocar pra assar. O forno já tá quente, sabe? Coloquei pra aquecer. Dei umas furadinhas nela pra soltar toda a água. Pra assar mais rápido, sabe? E aí, como tem muitos que não vão comer a língua, aí eu acabei comprando linguiça pra fazer, né? Tipo, linguiça todo mundo come. Tem um amigo nosso, gente, que ele ama linguiça. Às vezes a gente chama ele pra jantar e fala assim, vai ter linguiça? Sabe? E aí, eu comprei linguiça que, lógico que ele não vai comer língua, né? Meu cunhado, eu não sei se vem, chamamos, mas não sei se vem língua, com certeza ele não come. Minha cunhada também. E esse meu amigo que gosta de linguiça não vai comer língua, né? E aqui, gente, eu cortei a língua já. Tem as duas línguas cortadas, tá vendo? Ela tá bem cozida. Então, eu não preciso dar tanta pressão nela. E aí, uma dica que eu dou pra vocês. Não deixa cozinhar de menos. Por quê? Porque vai ser ruim vocês tirarem a casca, porque não vai sair. E não deixa de cozinhar demais também, sabe? Tipo, não deixa cozinhar demais, porque vai ser muito ruim. Vocês, tipo assim, vocês vão conseguir tirar, mas ela vai sair uns pedacinhos desmanchando, sabe? Então, você vai perder metade da sua língua. Então, não cozinha tanto pra ficar mole. Graças a Deus aqui, só uma pontinha que saiu. A hora que eu arranquei a pele, veio um pedacinho da língua, sabe? Da carne, assim. Então, não deixa cozinhar muito, muito mesmo. Tá? Agora, eu vou começar a temperar. Gente, praticamente eu vou usar todos os temperos que eu usei aqui. Todos, tá? Eu vou usar. Então, já já eu mostro pra vocês. Agora, eu vou colocar as batatas aqui. Eu vou cortar ele em quatro, pra ficar melhor. Tá? Então, vamos lá. Bom, gente, ó. Eu já coloquei todos os temperos. Eu não coloquei no prato separado pra vocês, pra mostrar pra vocês. Porque era muito tempero. Vamos lá. Ó, temos cebola. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Cebola. Esses piquititicos aqui, ó. Tudo amassadinho, picadinho. É alho. Eu coloquei dois tomates, ó. Em rodelas. Coloquei. Tem pimentão amarelo. Pimentão verde. Aqui tem pimentinha, tá vendo? Essas pimentinhas que eu sempre uso de tempero, ó. Tá vendo? Pimentinha. Vermelha, que ela ficou madura, né? E aí, aqui, ó. Tem a verde, ó. Que é pimentinha também, tá, gente? Aqui tinha a vermelha que ficou madura. E essa verdinha aqui. Aí, coloquei coentro. Tá? E agora eu vou colocar, ó. Colocar açafrão. É o mesmo, praticamente o mesmo tempero que eu usei na linguiça, tá? Tempero baiano sem pimenta, tá? Se você gosta de pimenta, você come. Mas, como eu já falei no canal, eu tenho alergia à pimenta que vem do tempero baiano, né? E agora, gente, eu vou colocar o colorado, ó. Tá vendo? Só que eu tô com uma mão só. Esqueci de abrir ela. Abrir o pote, tá? Eu vou colocar, depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou dar uma mexidinha rapidinho. E colocar pra cozinhar, tá? Já coloquei o colorado, gente, tá? Agora, vou colocar um pouco de sal. Não vou colocar tanto, porque lembrando que eu já coloquei ela pra cozinhar com sal. Pra ferver, né? Gente, a língua precisa mesmo ferver, tá? Vocês têm que ferver ela. Oi! Então, é só ferver, tá? Colocar na panela de pressão mesmo. Não é ferver, é colocar na pressão mesmo pra poder sair aquela pele, tá? E aí, agora, gente, eu vou dar uma refogadinha aqui. Mexer tudo aqui. Colocar um... Ó, tá vendo como já tem bastante água dela, ó? Eu vou colocar mais um pouquinho só de água. Porque como ela tá bem cozidinha, é só pra cozinhar os temperos e pegar o gosto, tá bom? E aí, eu já volto com o resultado. Alguém aí, pelo amor de Deus, já comeu língua de boi? Gente, isso daqui é a língua de boi. Vocês não têm noção quanto isso daqui é muito bom. Nossa, olha quanto tempero que eu coloquei. Aqui temos alho, temos pimentão amarelo, pimentão verde, temos cebola, temos duas pimentas de tempero, tem uma vermelha e uma verdinha, tem bastante coentro, raça frango, tempero baiano e colorado. E sal, lógico, né, gente? Bastante alho, tá? Esqueci de colocar um pouquinho de cerveja, ó. Tá, eu vou colocar só um pouquinho só, tá? Ó, acabou. E agora eu vou colocar um pouquinho de água, tá? E colocar pra cozinhar. Gente, olha a nossa língua. Olha isso. Eu já experimentei um pedaço. Gente, tá muito bom. Gente, se você tem receio, você gosta, mas você tem receio, gente, ela fica com gosto de bucho, sabe? Tipo, gostinho de bucho. Eu não vou mexer muito, porque ela tá bem, ó, bem cozidinha. Eu tenho medo de desmanchar, tá? Eu coloquei pra dar uma fervidinha, que o pessoal vai vir já jantar. O meu cunhado vai vir fazer uma marmita, porque o neném dele tá doente. E o carro dele tá quebrado e tá chovendo, né? Então, ele vai vir buscar só uma marmitinha pra eles. E já, já o pessoal vai comer, tá? E fica assim, gente, ó. Ela fica bem cozidinha, bem cozidinha mesmo, ó. Tá vendo? E a nossa linguiça já tá quase pronta também, ó. Tá vendo? Tá só secando o caldinho. Deixa eu ver a linguiça. A linguiça não, a... Ó, praticamente tá pronta, tá vendo? Vê as batatas. Ai, isso aqui tá muito bom. Tá? É isso. Bom, gente, agora a gente vai jantar. Eu vou fazer uns sucos ali, porque tinha suco em casa e a gente acabou não tomando refrigerante. Não comprando, né? E a gente tomou refrigerante ontem. Então, vou fazer suco aqui rapidinho. E agora a gente vai jantar, gente, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de comida, assim, tipo, digamos que é meio exótica, né? Mas, é... Eu fui criada assim, gente. Onde a gente... Onde, tipo, nordeste, essas coisas assim, a maioria das pessoas comem. Então, se você é do nordeste, tipo, nordestino, ou não é, mas tem pai, mãe, tio, parente que é nordestino e gosta desse tipo de comida, deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber, tá bom? Então é isso. Um beijo, tchau. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, tá bom? Tchau.